Ué 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 e ué x4 Locona de NOLÔ Locona de belinha DJ te patrocina, tu tem que respeitar A tropa te patrocina, tu tem que respeitar Tu bebe, tu fuma, aqui não paga nada Mais tarde tu vai passar o xerecade na minha casa Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita É mais de 50 pau, é sua chocaba, cara É mais de 50 pau, é sua chocaba, cara Se atraca no pote, é nega, se atraca no pote, é nega Na boca de bola, quer me dar Se atraca no pote, é nega, se atraca no pote, é nega Na boca de bola, quer me dar Loucona de rola, loucona de barinha É fuder a que consiga, vem É fuder a que consiga DJ te patrocina, tu tem que respeitar A tropa te patrocina, tu tem que respeitar Tu bebe, tu fuma, aqui não paga nada Mais tarde tu vai passar o xerecade na minha casa Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita Ela não usa cheque, nem carta ou só periquita É mais de 50 pau, é sua chocaba, cara É mais de 50 pau, é sua chocaba, cara Ó, se atraca no pote, é nega É nega, no pote, é nega Se atraca no pote, é nega E rega no pote, é nega Na boca de bola, quer me dar Ó, se atraca no pote, é nega Na boca de bola, quer me dar Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito